Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que o assunto que eu irei abordar agora e que envolve uma autoridade de âmbito internacional não tem nada a ver com a questão religiosa, e sim comportamental. Não é de meu intento atacar a religião de ninguém. Eu respeito profundamente a opção religiosa de meus semelhantes. Ok? Ficou claro? Eu me refiro ao Papa Francisco. Confira essas imagens aí. Dizem que uma imagem fala mais que mil palavras. Você notou que o Papa Francisco, quando ao lado de ditadores comunistas, está sempre sorridente? É, mas ao lado de um conservador, patriota, cristão e que luta pelo seu povo, ele fica assim, ó. Confira aí. Bom, por que essas minhas palavras iniciais e essas imagens que eu acabei de mostrar pra você? Pois é, o Papa Francisco enviou uma carta Lula em que manifesta proximidade espiritual com esse bandidão da propina preso em Curitiba e pede para que ele não desanime e que continue acreditando, confiando em Deus. Ora, alguém precisa avisar ao Papa que Lula é um comunista ateu, vagabundo, ladrão de dinheiro público, sem sentimentos, cheio de ódio no coração e com muita sede de vingança. O Deus dele é ele próprio, as suas ambições e a sua prepotência e arrogância. Alguém precisa levar a ficha corrida desse ladrão para o Papa. O que aconteceu foi o seguinte, a esquerda infiltrada na igreja católica conseguiu que Francisco assinasse essa carta a Lula, esse lavador de dinheiro público que mente mais do que respira. Quer dizer, mais uma tentativa de fazer com que esse defunto político continue a ser notícia nos veículos de comunicação. Essa é a grande tática dessa esquerdalha aí. É inaceitável que o Papa Francisco adote uma posição contrária à justiça em apoio a um criminoso, bandido, lavador de dinheiro, já condenado em duas instâncias e uma dúzia de tramitações por roubar o seu povo, roubar o Brasil, roubar os cofres públicos da sua nação. É inaceitável essa posição do Papa. Eu tenho certeza que essa posição do Papa não tem aprovação do povo católico. Confira aí na íntegra a carta que o Papa Francisco enviou para Lula, esse bandidão, ladrão, corrupto, comunista, ateu e que está babando de ódio e com muita sede de vingança. Confira aí. Fique com Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. Deus lhe dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Até lá.